Uma pergunta clássica, você faz do tempo seu aliado ou o inimigo a ser vencido? Ou melhor, consegue viver um dia de cada vez ou tem sempre aquela sensação de que precisaria de dias de 48 horas pra dar conta de tudo? Lidar com o tempo não é uma tarefa simples, mas também não precisa ser assim um bicho de sete cabeças, não acha? Pra mim, poder gerenciar o meu tempo, as minhas idas e vindas é algo muito importante e que valorizo demais. Por trabalhar muito em equipe, o que eu adoro, sempre gostei de ter os meus momentos de solitude, que é diferente de solidão. Porque não me sinto sozinha, aproveito pra ler, pra ficar mais recolhida, pra mim, ficar a sós comigo mesma de vez em quando é um prazer do qual eu não abro mão. Você já tentou fazer isso? Eu acho que essa é uma ótima alternativa pra aprender a administrar melhor o tempo. Nessa alternância das urgências do dia a dia, do trabalho, dos compromissos, de estar com muitas pessoas e de ter um pouco de recolhimento, mesmo que sejam alguns poucos minutos, você acaba valorizando mais as duas coisas. Com outra vantagem, nem dá tempo de ficar fantasiando muito sobre o futuro ou pensando demais no passado. É um jeito de viver o momento presente, algo que é tão valorizado nos dias de hoje. O tempo, afinal, é o grande luxo da nossa época. Vamos aproveitar, então, cada minuto? Que tal? Sempre juntas, sempre mulheres.